Ok, pessoal, então boa noite. Bem-vindos aí ao encontro do Vim User Group Brasil. Carinhosamente a gente chama ele de VOOG. É um grupo aí da comunidade Vim e a gente quer trazer um conteúdo aqui para vocês hoje que é sobre os componentes do Vim. Então a gente vai estar aí estrinchando e explicando para vocês conseguirem entender todos os componentes aí, os principais componentes pelo menos, que acabam compondo aí a infraestrutura de backup de um ambiente de proteção de dados como o Vim. Nossa agenda, então, ela está prevista para uma hora. A gente vai passar aí pelo que é o Vim User Group exatamente. Também vamos estar fazendo um briefing aí do que é o programa Vim 100. Falar um pouquinho também brevemente aí sobre a plataforma de dados da Vim em si. os componentes de backup, então, que é o assunto principal do tema. 30 minutos aí para esse tópico. Depois a gente vai fazer uma abordagem aí nos tipos de ambiente de Vim também, tentar abordar aí os ambientes de pequeno, médio e grande porte. E às 8 horas a gente tem o encerramento aí também com o sorteio que a gente vai ter no final do evento. Aqui comigo está o Jean Pérez e a Elisabeth Souza. Por favor, se apresentem aí cada um de vocês. Elisabeth, primeiro, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos aí aqui com a gente. Eu sou a Elisabeth, eu sou analista de infraestrutura no Senac Minas, né? Trabalho especificamente com a parte do data center, né? Sou cliente do Vim, né? Também participo dos programas aí de reconhecimento da Vim, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre eles e um pouquinho também de conteúdo. Então, sejam bem-vindos aí. Legal, boa noite, pessoal. Sou o Jean Pérez, aqui de Santa Catarina. Trabalho com proteção de dados por volta de seis anos. Trabalho com a Vim aí já por volta de cinco anos aí também. E estamos aí para responder perguntas também. Fiquem à vontade de fazer perguntas aqui no chat. E vamos lá, vamos iniciar aí a nossa apresentação. Maravilha. Então, e aqui, quem vos fala? Matheus Wolff, analista de infraestrutura na Pópolis. Eu trabalho também aí com infraestrutura e proteção de dados há alguns anos. Esse, então, é o encontro do Vim User Group. Infelizmente, esse está sendo o primeiro e o último, né? Desse ano, já estamos aí em dezembro. Foi o único evento que a gente conseguiu realizar no ano de 2023. Mas a gente quer deixar aqui para vocês um comprometimento que no próximo ano a gente vai ter encontros, mais encontros. E possivelmente também um encontro presencial aí. Que a gente vai estar querendo agendar e estar fazendo isso aí no próximo ano vigente. É isso. Uma novidade, então, que acabou aí nos pegando aí quase que de surpresa. No dia de hoje, a gente teve o lançamento da nova versão, da nova plataforma de dados aí da Vim, que é a 12.1. A versão atual era a versão 12, né? Então, antes de vir uma próxima versão 13, veio essa versão 12.1, que teve já um bocado aí de novos recursos. Então, os downloads foram todos liberados hoje. Esse QR Code aqui na tela vai levar para a sessão de downloads do site da Vim. E essa versão 12.1, ela traz literalmente uma plataforma nova de proteção de dados. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que alguns produtos da Vim, praticamente todos eles, trouxeram algum novo recurso dentro aí dessa nova versão. Com isso, a gente tem o Vim Backup Replication na versão 12.1. O próprio Vim One também acabou indo para a versão 12.1. Mas, além disso, outros componentes, Vim Backup for Microsoft 365, Vim Backup for Nutanix, diversos outros produtos também acabaram tendo atualizações aí com novidades. Então, a notícia é bem fresquinha. Ainda tem muita coisa que a gente vai poder estar abordando aí no decorrer. E os nossos próximos eventos. Mas, também já deixo o entendimento aqui que todos os conceitos que a gente for passar aqui, eles não ficam presos a versões. Então, se vocês estiveram olhando isso aqui para a versão 12, para a versão 11 do Vim, muita coisa a gente consegue aproveitar. A gente tenta trazer para esses eventos coisas que são bem atemporais. Então, também já informo que essa gravação aqui está... Esse webinar está ficando gravado. Então, se vocês olharem ele amanhã, depois de amanhã, daqui a alguns meses, o conteúdo dele ainda vai estar vigente, vai ter muita coisa e vocês vão conseguir aproveitar bastante coisa ainda. Bete, deixo contigo. Apresenta aí o que é um público pessoal. Obrigada, Matheus. Bom, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a nossa comunidade. A Vim possui grupos de usuários pelo mundo afora. O Brasil também tem o seu grupo, onde a gente tem aqui pessoas que participam, os membros. A gente tem clientes, tem parceiros da Vim e os próprios funcionários da Vim também. Onde a gente tem aí uma grande troca de conhecimento. A gente compartilha muita experiência, casos, pode ter a possibilidade de tirar dúvidas sobre algum tipo de implementação, algum projeto que queira fazer e tenha alguma dúvida. E o networking, que evidentemente é fundamental quando a gente quer ter essa interação, trocar informação. E são essas oportunidades que a gente vai obtendo no decorrer das experiências que a gente troca dentro da comunidade. e a oportunidade de a gente se especializar, se profissionalizar, conhecer mais ainda os produtos da Vim e fazer parte desse grupo. As pessoas que têm aí essa admiração e são entusiastas das soluções da Vim. Fazendo um gancho aqui com o que a Beth está dizendo, por exemplo, o próprio Jean, a própria Beth. Por mais que a Beth seja cliente, o Jean trabalha num parceiro e às vezes a gente acaba trocando figurinha aí nos corredores. Mas o dia a dia não deixa a gente acabar se aproximando, enfim, se conhecendo um pouco melhor. Então, o Vug, ele acaba dando essa oportunidade. Pessoas aí com quem, possivelmente, talvez eu não conseguiria parar para conversar e trocar essa ideia. o Vug acaba nos proporcionando isso. Então, aproveitem o assinamento, utilizem o chat, fiquem à vontade aí para fazer uso da comunidade. Para tudo, né? Para teloshooting, para casa de sucesso. Então, a comunidade sempre está trocando ideia, alguma dúvida, algum erro. Um case com uma carga de trabalho diferenciada que tu precisa trocar uma ideia, a gente sempre está à disposição. Sempre estamos ali respondendo, estudando junto. Exatamente. E também ficar ligado aí nos eventos, né? A gente, esse aqui é o evento que é sempre divulgado aí no portal, né? E o ano que vem a gente tem aí algumas ideias, né? E a gente vai trabalhar bem aí para trazer bastante informação para a comunidade, né? Pode passar, Matheus. Pronto. A gente, a VIN tem um programa que é o VIN 100, né? Esse programa, ele reúne profissionais do mundo todo, né? Esses profissionais são pessoas que já trabalham com soluções da VIN, né? Os profissionais já são especialistas, né? E contribuem para a comunidade, né? Então, a VIN acredita nessas pessoas, né? E o VIN 100 é a composição desses profissionais através de três programas de reconhecimento que a VIN tem, né? Que é o VIN Vanguard, o Legends e o MVP. A gente vai falar primeiro do Vanguard, né? O Vanguard, a gente tem membros que trabalham com soluções da VIN, né? E contribuem com conteúdos aí que podem ser, que são postados em redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, né? Hoje, atualmente, o X e em outras plataformas aí que existem, né? Então, assim, as pessoas que estão nesse programa, elas são influenciadoras, né? De alguma forma, elas influenciam aí a comunidade ou o mercado, de alguma forma, ou a própria empresa onde trabalha, né? A reconhecer a VIN como uma... Como tendo soluções, né? Que agregam valor e é uma solução de alta proteção de dados, né? Nesse caso, o VIN Vanguard é o programa mundial e, no Brasil, nós temos aqui três. Nós temos três pessoas hoje que são Vanguard, né? Maravilha! Vamos lembrar... Vamos me ajudar a lembrar aí mesmo. Isso, eu sou Vanguard, nós temos o Tiago Santos também, né? O Tiago Nunes, na verdade, e o Paulo Santana. Então, a gente está nesse programa aí fazendo todo esse trabalho de contribuição e também divulgando a comunidade, que é importante também, né? A gente fazer a divulgação da comunidade, né? E, além de fazer a divulgação da comunidade, todos esses programas, né? Tem o objetivo também de engajar outras pessoas, né? Outros profissionais que tenham interesse, que queiram participar também desses programas, certo? Aí é só procurar a gente, nós três estamos aí à disposição para falar um pouquinho mais sobre eles. No VIN Legends, aí a gente tem membros que contribuem e que estão engajando a comunidade dentro do hub da VIN, né? Da comunidade da VIN, que é onde existem todos os recursos para suporte, fóruns de discussão. Então, quem hoje é Legends tem uma alta contribuição nesses fóruns, né? Para ajudar a resolver problemas. E, no Brasil, a gente tem o Matheus Wolff, né? Que é hoje o Legends. Por enquanto, temos somente ele, né? E também é bacana a gente fazer a divulgação do programa para que a gente possa ter mais participantes aí, né? O próximo, né? Que é um programa que é o VIN MVP. Esse programa é um programa interno da VIN, né? Que vai reconhecer os profissionais, né? As pessoas que trabalham na VIN, né? E que contribuem para a comunidade também, né? Ajudando aí a compartilhar, a espalhar o conhecimento, né? Tanto da experiência de trabalho que tem, né? Como também da experiência dentro da comunidade, né? Sempre com o objetivo de proporcionar conteúdo e ajuda para as produções da VIN. Maravilha. E como VIN MVP, a gente... Isso. Hoje a gente tem um VIN MVP no Brasil, que é o Wesley Silva, né? Ele antes era um vanguage e hoje ele é funcionário da VIN e se tornou aí um VIN MVP. Maravilha, gente. Então, esses são os três programas que a VIN tem aí. Isso. E aí, se tiver interessado, né? Se tiver mais... Quiser mais informação, a gente está à disposição. E é bacana aproveitar, né? Para vocês se juntarem aí à comunidade, né? A participar lá com a gente, né? Conhecer um pouco mais do conteúdo que existe lá e dos fóruns e dos casos de sucesso, os todo-shoots também. Basta acessar esse QR Code aí ou esse link para fazer, então, o seu cadastro lá, né? Existe o nosso grupo específico, né? Que é do Brasil. Que a gente tem as informações específicas do Brasil, né? Existem lá informações de outros países, né? Que também trazem bastante conteúdo sobre as soluções da VIN. Show de bola, gente. Gê, passo a palavra para ti, então. Obrigado, Matheus. Obrigado, Elisabeth. Eu vi que o pessoal já perguntou ali como se tornar, né? Vanguard. Então, o primeiro passo é entrar na comunidade e começar a interagir, né? Começar a interagir, começar... ter introdução no conteúdo que a gente está postando ali sempre. Mas eu vou enviar ali depois, pessoal, alguns links com mais informações, tá? Então, o foco aqui dos próximos slides é falar um pouco da plataforma. Matheus, pode passar, por favor? Então, eu costumo dizer que a VIN não é um simples software de backup, né? Sim, uma plataforma integradora de brand. Então, nós podemos fazer backup de AWS e Azure simultâneos, por exemplo. A gente consegue proteger Hyper-V e Vemmer pela mesma plataforma. A gente consegue proteger sistemas operacionais de AIX, solares, tudo na mesma plataforma, enxergando isso de forma orquestrada em um lugar só. Isso é algo que, um tempo atrás, ou empresas que ainda não se modernizaram modernizaram nesse novo mundo ainda tem uma dificuldade com essa parte de orquestração. Então, até trouxe um case aqui que é um exemplo disso, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um backup feito via SQL pelo próprio SQL, né? Tem backups configurados de FSVM por um software de backup, por exemplo, e faz backup de logs, por exemplo, de equipamentos de rede via script. Então, para tu orquestrar tudo isso, né? De forma independente, leva muito tempo, né? E além do tempo, para manter isso tudo saudável é bastante difícil, né? Então, tem um detalhamento do Vem que tu consegue enxergar os agendamentos, né? A gente consegue enxergar as retenções aplicadas em cada tecnologia. Então, a facilidade de tu conseguir orquestrar o teu ambiente de proteção de dados é bem grande se for comparar com tudo separado como era anteriormente, né? E além disso, a gente consegue gerar muito relatório, indicadores de todo do teu ambiente protegido, né? Então, não importa se tu tá protegendo o Vemmer, o Hyper-V, no Tanix, né? É, on-premises ou na nuvem. Então, tu consegue ter uma visão do teu ambiente de proteção de dados bastante ampla, tá? Além disso, os testes de restore, que eu vou falar um pouco mais nos próximos slides aí, tá? Pode passar, por favor, Matheus. Obrigado. Então, falando um pouco sobre a segurança, pessoal, sobre a segurança dos dados, hoje a gente tem backup direto pra nuvem sem precisar passar por disco antes. Então, antes tu precisava fazer um backup de uma VM de 1 tera, por exemplo, né? Tu precisava desse 1 tera em disco antes de enviar pra nuvem. Hoje tu consegue enviar direto ele pra nuvem, né? MFA. Então, a funcionalidade de MFA veio pra bater nessa tecla de segurança de dados. Criptografia, né? A gente consegue criptografar além do próprio backup também o banco do VIN. Isso é muito importante, né? As regras 3, 2, 3, 2, 1 a gente consegue salvar o mesmo dado em três lugares diferentes, né? O backup off-site. Então, a segurança, né? É uma tecla que a gente bate muito aqui, né? Falando de recuperação, então, a gente consegue fazer testes de restore direto do arquivo de backup, né? Então, se tu tem uma máquina de 1 tera, tu não precisa ter aquele outro 1 tera na tua produção pra tu testar o teu backup. Tu pode usar o Shure Backup pra tu subir ele direto do teu arquivo de backup. Isso é bastante interessante pro dia a dia, pra pessoa que tá combatendo de frente ali toda a orquestração do ambiente de proteção de dados. Além disso, a detecção de ameaças que nós temos hoje, né? Com o Shure Backup tu consegue, além de testar o teu backup, tu consegue fazer uma varredura desse teu arquivo de backup pra validar que ele realmente não tem nenhuma ameaça ali. Então, a gente consegue unir as estratégias aqui, né? Por exemplo, tu tem o backup 3, 2, 1, tu consegue fazer o backup em fita, em nuvem, em disco e além disso tu consegue testar eles. E isso te traz uma segurança bastante forte, né? Falando um pouco da liberdade dos dados, a gente consegue ter a visibilidade de tudo que é enviado pras nuvens, né? Digamos que tu tenha um backup no Azure e na AWS. Tu consegue ter uma visão bastante ampla do que tá sendo salvo, quando tá sendo salvo, quanto tempo leva esses dados pra serem enviados, qual que é a retenção desses dados na nuvem. Além disso, o teu arquivo de backup, o teu VBK, VBK é a extensão dos backups full, tá, pessoal? Então, VBK, backup full, VB é backup incremental. E você consegue manter ele como um backup portátil, se ele não tiver criptografado. Então, por algum motivo, digamos que tu queira gerar o teu backup full e que tu queira abrir ele em outro VBR, por exemplo, por algum problema que teve, alguma urgência. Então, o backup, ele é portátil, né? O teu arquivo de backup, ele consegue ser portátil. Então, a tua liberdade de dados é bastante grande aqui. Maravilha. Fazendo um gancho ainda com o que o Jean tava dizendo, eu acho que é muito importante a gente destacar aqui que a Veeam, ela sempre se posicionou como uma fabricante de software. então ela não tem nenhum produto atrelado à hardware e isso traz um termo aí que a gente gosta de dizer que ela é agnóstica. Então, não interessa onde tu tá salvando o teu dado, não interessa o tipo de infraestrutura que tu tem, tu consegue adequar o Veeam pra aquele tipo de estrutura, pra aquele tipo de ambiente e tu leva esse dado por onde tu quer. Acho que isso é muito importante. AWS, Azure, Google Cloud, os principais players aí de... de cláudio pública estão aí aderidos e aderentes ao Veeam, né? E assim também, até aproveitando, né, Matheus, a parte de appliances, né? Então, a gente tem Exagrid, tem Peer, tem até pasta compartilhada, fita, então a gente tem inúmeras opções pra salvar o backup, né? Isso é bem interessante. Maravilha! E isso vai também aí de encontro com o assunto principal agora do... do tema aí, do webinar, que é, né, realmente os componentes do Veeam. Então, o que que é a ideia aqui? É mostrar pra vocês que o Veeam, ele pode ser complexo ou não. Depende aí de como tu compõe, de como tu arquiteta ele dentro do teu ambiente, da tua estrutura. Instalação do Veeam em si, do Veeam Backup & Replication especificamente aqui, ela é muito simples. É next, next, finish. tu facilmente consegue instalar aí em 30, 40 minutos, 20 minutos, dependendo do servidor ali, mas ela é muito simples. Porém, essa instalação, ela é, que a gente chama de uma instalação a Win-On. Então, ela vai estar... Todos os componentes vão estar atrelados em um único servidor. Isso é muito bom pra um ambiente pequeno, isso é ótimo, né? Eu, com um único servidor ali, eu consigo estar protegendo ali, pelo menos, as minhas principais cargas de trabalho. Porém, isso dependendo de como tu tá, e também, tu pode nascer com o VBR, com o Veeam Backup & Replication dessa forma, porém, daqui a pouco, se teu ambiente for começar a crescer, começar a expandir, tu também consegue começar a escalar esse componente e externalizar alguns deles desse servidor VBR pra outros servidores, outros tipos de equipamentos. Então, o que eu quero dizer aqui, ela é recomendada pra um ambiente pequeno e até médio porte. Depois que tu quer atingir aí uma alta performance, tu quer aí começar, ou tem grandes cargas de trabalho pra proteger numa janela de backup pequena, o que é janela de backup que a gente chama? É o tempo que eu tenho pra fazer meu backup. Então, a gente sabe que muitas vezes o backup é feito durante a noite, então, beleza. Se a empresa aí tem apenas um horário comercial, eu vou ter ali depois das seis, depois das oito, até o outro dia de manhã pra poder tá fazendo o backup. Esse tipo de ambiente, facilmente, uma instalação em um ano do VIN consegue atender. Porém, quando eu começo a ter janelas de backup menores, eu tenho que conseguir performar esse meu backup de uma maneira um pouco melhor e é aí que os componentes do VIN começam a trabalhar em conjunto pra gente conseguir atender essa performance um pouco mais adequada no negócio. Mas uma coisa também que eu quero destacar aqui é justamente a da janela de backup. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê algum analista, alguém ali que tá começando e essa pessoa vem, ah, mas minha performance de backup ela não tá boa, ela tá baixa ou o throughput de rede ou a velocidade não tá legal. E daí eu quero me incutir e deixar essa pergunta aqui no ar pra vocês se vocês é se vocês têm isso definido, essa janela de backup dentro do negócio de vocês. Porque, ah, beleza, o backup não tá lá daqui a pouco muito performático ou gostaria que fosse mais rápido, mas eu não tenho uma janela de backup pequena ou apertada que eu precise fazer ele em poucas horas. Então, na hora de tu compor e de tu montar o sizing, arquitetar teu ambiente de backup é muito importante tu ter esses pontos definidos. Qual é minha janela de backup, em quanto tempo eu preciso executar ele pra tu não precisar também colocar mais recursos daquilo que tu realmente precise pra conseguir atender uma demanda. É muito importante esse ponto. Então, agora eu quero falar o que são os componentes de fato, o que é isso que a gente tá falando dos componentes. Então, são os itens que compõem a tua infraestrutura de backup e eles trabalham em conjunto. Conforme a gente vai entendendo como cada peça se encaixa nesse quebra-cabeça a gente vai ver que um tem relação com o outro e muitas vezes um depende do outro pra funcionar e caso um esteja offline a tua job ou algum item ali acaba não prejudicando na execução do backup. Mas alguns componentes nem todos precisam estar online 100% do tempo então é esse tipo de coisa que a gente vai tentar explanar aqui pra vocês. O que a gente tem que ter em mente agora é que os componentes eles são responsáveis sim pelo funcionamento do backup e pela performance. E o principal então agora vai ser o backup server. Então o backup server vamos colocar aqui vamos chamar de VBR Vim Backup and Replication é o componente central quando eu instalo o VBR e a união é ele que é o meu backup server. Então é ele também o responsável por todas as schedules por todas as minhas rotinas por todas as minhas tarefas de backup replicação recuperação ou uma restauração de um backup então é ele que na maioria das vezes vai estar aí disparando as tarefas as jobs pra os outros componentes ou até pro teu ambiente de produção pra começar uma começar uma tarefa começar um recurso é ele que vai arquitetar e vai montar todo esse esse start das rotinas e é ele também que centraliza todos os outros componentes do VBR que compõem a estrutura do backup então é nele que a gente apresenta todos os componentes que a gente vai passar pra dentro do Vim inclusive o teu ambiente de produção é nele que por exemplo se eu vou proteger um ambiente VMware vCenter eu tenho que apresentar o vCenter pra dentro do backup server se eu vou proteger um servidor Windows um servidor Linux eu tenho que passar essa a conexão pra esses servidores pra dentro do VBR eu vou salvar o meu backup dentro de um repositório de backup Windows Linux ou um storage um exagrid um object first seja lá o que for eu tenho que tudo vai estar dentro do VBR e daí o Jean até comentou lá no começo sobre a criptografia e daí a importância de todos os componentes também e o backup da configuração do VBR tá criptografado por quê? porque nele eu tenho todas os meus componentes inclusive do ambiente de produção apresentado pra dentro do VIN então eu tenho que cuidar desse meu desse meu VBR com muito carinho porque nele dentro do banco de dados dele tá salvo todos os outros componentes da tua estrutura e além dos componentes né Matheus os nossos jobs também então todos os meus jobs configurados né sendo eles as minhas máquinas a minha retenção o meu agendamento né as minhas políticas de compressão tá tudo dentro do job né que tá salvo dentro da minha do meu BCO que é o meu banco de dados do VIN então a gente tem que cuidar desse banco de uma forma crítica né então criptografando colocando ele na rega 321 colocando ele na nuvem em fita então aqui é o nosso nosso cérebro né e pro servidor né e pro servidor as melhores práticas de segurança né não deixar a máquina no domínio né usar o MFA né usuário local só todos esses esses itens né de segurança também precisam ser planejados pra proteger o servidor né sim a gente a gente precisa ter muito essa atenção né a gente vai cuidar do backup através de todas essas tarefas né de backup mas a gente também precisa cuidar de onde tá localizado isso aí né que é o backup serve perfeito e é e por que que esse cuidado porque o VBR hoje ele roda em servidor Windows então a gente sabe que uma superfície de ataque em um servidor Microsoft ela é muito maior do que uma superfície de ataque em um servidor Linux por exemplo então hoje o VBR ele eu preciso é obrigatório que ele roda no Windows e a gente sabe que a gente vai ter que ter alguns cuidados principais na camada de SEO afins de firewall afins de antivírus algumas coisas hardening enfim não vou entrar no assunto aqui de segurança mas a gente sabe que o cuidado que a gente tem com o servidor Windows é muito estrito ali tem muitas coisas que a gente pode estar aumentando a segurança do servidor Windows e ele pode ser tanto físico quanto virtual aí vocês podem estar me perguntando ah Matheus porra virtual vai estar dentro da camada de virtualização sim a camada de virtualização ela ocorre um problema ou for atacado ou tiver qualquer tipo de avaria o servidor VBR vai estar comprometido junto né sim porém uma coisa que também tem que destacar aqui é que o próprio Vim ele tem uma função que é o backup da configuração dele afinal de contas se eu tenho lá diversos jobs configurados replicação toda a minha estrutura de backup atrelado a ele e a minha estrutura de produção também se eu perdesse esse Vim backup server eu não quero ter que começar uma instalação limpa começar uma instalação zero e ter que reconfigurar tudo isso de novo é muito importante a gente ativar esse backup da configuração salvar ela e criptografar beleza e outro ponto que eu destaco é que às vezes a gente vê um speech aí ou um contexto de que principalmente porque outros provedores outros players de backup às vezes trabalham dessa forma que é a biblioteca ou o catálogo global ou tem gente que fala assim ah eu não preciso atacar né pensando num atacante ali numa varia ou um malware eu não preciso atacar o meu backup eu preciso atacar a minha biblioteca de dados do Vim porque se eu comprometer ali aonde os backups estão sendo salvos eu não preciso atacar os arquivos de backup de fato e daí o Vim ele trabalha um pouco diferente no momento que eu salvo os meus backups no meu repositório se eu perder o meu VBR não tem problema os meus backups lá desde que os arquivos de backup não sejam comprometidos deu o que o Jean falou lá o VBK o Vib o VBM desde que eles estejam íntegros basta eu fazer uma instalação limpa do Vim importar o backup da configuração que vai puxar toda a minha configuração anterior e eu sigo funcionando tanto para executar backup quanto para restaurar então o VBR ele não fica atrelado ao teu repositório diretamente se eu perder isso mas meus dados do repositório ficarem íntegros eu consigo restaurar isso de uma maneira até bem rápida então se for para escolher entre físico e virtual óbvio gostaria que preferia que fosse físico mas a gente sabe que virtualização está aí para todo mundo é muito é muito utilizado então se for para deixar um componente que seja virtualizado o VBR eu considero ok para deixar ele de maneira virtual aí dentro dessa nessa arquitetura a gente vai ter no final perguntas e respostas um pouco mais detalhadas mas eu vou já responder já que está aqui na pauta o Renato Fares ele perguntou se tem alguma coisa no roadmap da VIN para deixar o VBR em Linux hoje não está tem muita coisa que depende do VBR que está atrelado a chave de registro do Windows eu acho que essa migração ela seria bem trabalhosa e consumiria muito tempo então hoje no roadmap não tem porém eu acho que isso daí já é uma coisa pessoal minha eu acho que mais cedo ou mais tarde eles vão estar fazendo essa virada porém eu acho que agora não é o momento o lançamento da VIN da plataforma de dados do Contuma saiu hoje por esse diversos recursos de segurança e se eles estivessem preocupados em estar virando o VBR para Linux eles não conseguiriam estar se preocupando com esse outro quesito que ao meu ver acaba sendo mais importante mas eu acho que talvez aí sei lá três anos cinco anos talvez é uma coisa que a gente pode passar na realidade beleza o outro componente então o DataVase Server o VIN ele precisa de um banco de dados para funcionar é nesse banco de dados que fica todas as suas tarefas todos os seus schedules o histórico de execução de backup fica tudo dentro dele e até a versão 11 do VIN esse banco de dados ele era obrigatoriamente SQL Server e a gente sabe que na instalação padrão do do VBR ele também instalava esse SQL Server na versão Express a gente sabe que tem alguns o Express ele tem alguns recursos limitados o principal deles é uso de CPU por mais que tu tenha mais CPU na tua máquina virtual ou no teu servidor o Express ele acaba utilizando um core apenas e o pior de tudo é que além disso o tamanho de um banco de dados na versão Express era limitado em 10 gigas então para um ambiente pequeno e médio 10 gigas para um backup server dificilmente atingiria essa essa margem mas em ambientes maiores com múltiplos com múltiplos múltiplos proxies vários repositórios talvez tu consiga consiga atingir esse limite aí então e a partir da versão 12 a BIM trouxe a possibilidade de fazer esse banco de dados em cima de um PostGree então hoje na versão 12 se tu fazer a instalação default next next finish vai ser instalada em PostGree a versão 11 se tu fizesse ela default vai instalar ela em SQL e daí em função de ter chegado o PostGree a gente consegue agora fazer rodar esse banco de dados em servidor Windows e Linux então por que eu botei o Linux aqui? porque talvez num ambiente maior que eu vou precisar externalizar o meu banco de dados não deixar ele dentro do VBR externalizar o componente do database talvez faça sentido eu salvar isso num Linux porque além de eu não ter o recurso eu não correr o risco de atingir os 10 GB de tamanho eu posso estar salvando uma licença Microsoft que a gente sabe que não é nada barato mas também hoje em dia até o SQL Server também roda em Linux então vai muito de como tu está compondo teu sizing e fazendo tua arquitetura de entender como é que tu vai deixar esse componente e aonde tu vai alocar ele em qual você tem operacional e também é a mesma coisa ele pode ser físico ou virtual não vou entrar na discussão novamente ele vai muito de um ponto ao próprio VBR agora a gente chega no componente do proxy que eu acho que é um dos principais componentes no que tange performance de backup e restauração de dados porque é o proxy e o proxy ele é responsável por fazer o trabalho vamos chamar assim o trabalho sujo lembra que eu comentei que o VBR é ele que dispara os schedules é ele que dispara as tarefas e as jobs para onde for então é ele que fala lá para o VCenter me gera uma snap que eu vou precisar de um backup vou fazer um backup ele também dispara lá para o repositório salva esse snap salva esse backup depois lá no repositório porém ele não faz o trabalho pesado que é a cópia de dados quem faz esse trabalho é o proxy tanto para servidor físico quanto para servidor virtual é ele que vai estar fazendo então numa instalação um default do VIN automaticamente o próprio VIN ele acaba sendo proxy e se vocês forem lá dentro de backup infrastructure lá em backup proxies vai ter já dois recursos default instalados que é um um proxy virtual para o ambiente VMware e um proxy físico vamos chamar assim óbvio que se ele está em um servidor virtual ele é virtual mas ele é pensado para os agentes do VIN já tem dois recursos lá default do VIN então é ele que é responsável que vai gerar a snap vai gerar a imagem de um servidor físico ou uma snap de uma VM e salvar esse dado no repositório e ele também é responsável pela compressão pela deduplicação e pela criptografia dessa job de backup ele pode rodar tanto em Windows quanto em Linux e também pelo mesmo tipo do database server se eu puder colocar alguma coisinha em Linux eu particularmente prefiro colocar para justamente salvar licenciamento Microsoft e também todo aquele assunto de segurança superfície de ataque e tudo mais ele pode ser físico ou virtual não vou entrar em detalhes mais daqui a pouco até isso podem deixar aqui no chat se for pertinente e tiverem essa curiosidade tem diversos outros pontos que a gente pode entrar no proxy aqui que tem o transporte mode que são os tipos de transporte que eu vou utilizar no proxy tem os próprios tipos de proxy atualmente tem o proxy virtual proxy para agentes tem proxy para CDP que é o Continuous Data Protection dentro do vinho eu posso ter tipos de proxy então cada um com o seu seu papel desempenhando a sua função talvez seja interessante no webinar futuro a gente está falando explicitamente sobre proxy já que é ele que é responsável pela performance do teu backup repositório então repositório de backup é o local onde a gente armazena os backups simples assim ele pode ser físico pode ser virtual com uma ressalva que eu já coloquei aquela área vermelha ali que se for um componente que eu não que eu recomendo para praticamente todo tipo de ambiente para não ser virtualizado no repositório porque é nele lembra que eu comentei que se eu perder o VBR não tem problema porque eu pego esse meu repositório atacho num novo VBR importo o backup da configuração e tudo sai funcionando porém se ele estiver virtualizado tem chance de ele ser comprometido junto nessa cadeia então se eu puder pegar esse meu repositório colocar ele num servidor físico colocar ele separado da minha infraestrutura fora do meu hack aplicar um hardware em cima ele roda tanto em Windows quanto em Linux quanto em Stories quanto em Nube se eu puder colocar ele num Linux e botar a imutabilidade nele eu estou aí garantindo várias camadas de segurança no meu repositório então daqui a pouco desabilitar o SSH dá para subir um IPTables ou um FW dentro do Linux se ele for um SEO Linux então o repositório a gente tem que dentro de todos os componentes é o que a gente tem que tratar com mais carinho com mais segurança para estar salvando os meus dados lá e além disso ele também além dos arquivos de backup ele também salva alguns metadados ele pode salvar o meu backup da configuração do próprio VBR eu posso mandar para o repositório afinal de contas se eu tenho backup da configuração no VBR eu perdi o VBR então é muito importante eu salvar o BCO salvar o backup da configuração num repositório que esteja um pouco mais seguro quer falar alguma coisa ou Giano? é o repositório é o nosso tesouro aqui né nós temos que cuidar dele é o componente que a gente precisa mais cuidar e como tu falou a gente tem várias opções sendo um appliance um appliance de storage sendo um próprio disco na barriga da máquina um raid de repente deixar ele numa bolha separado de toda a tua infraestrutura deixando as portas fechadas uma porta específica só para gravação tem o nosso serviço de data mover que é o serviço responsável pela transferência dos dados então tu consegue colocar uma porta alta nele específica para ele transferir os dados então é bem importante de todos os componentes o repositório a gente precisa dar uma atenção alta nele aqui com certeza ele é o ambiente crítico de toda a nossa infra aqui né vamos chamar ele do cesto com os ovos de ouro é o repositório e a gente sabe que não é interessante também eu colocar todos os meus ovos dentro do mesmo ninho então também em muito tipo de arquitetura a gente acaba tendo mais de um tipo de repositório repositório local repositório na nuvem dois repositórios locais com backup copy vai muito de cada tipo de ambiente e outro componente que tem a ligação direta com o repositório é o mount server por quê? porque o repositório é quem salva o meu dado de backup beleza o dado de backup está salvo lá dentro porém o mount server ele é responsável por eu fazer grande parte das minhas restaurações de backup por quê? porque no momento que eu por exemplo vou pegar aí um restore de um arquivo muitas vezes o usuário final lá ou dependendo do desastre também que acontece eu não sei qual é que é o arquivo exato que eu preciso restaurar às vezes o próprio usuário vem ah eu acho que era mais ou menos essa pasta aqui eu sei que tinha mais arquivo agora tem menos então eu preciso olhar para esse meu dado de backup montado e com a própria estrutura ali se for um servidor Windows a estrutura ali de pastas o C arquivos de programas Windows a pasta de usuários eu preciso ver essa estrutura para eu conseguir abrir esses arquivos e vendo o que está faltando e de fato poder mostrar isso para o usuário final e restaurar esse arquivo e o mount server é responsável por essa montagem o repositório ele vai pegar esse dado de backup o mount server quando eu faço o deploy dele eu atrelo ele no meu repositório às vezes também acontece de esses dois componentes serem componentes separados e na hora de eu fazer um restore eu não consigo dar uma falha dar um erro a gente vai olhar analisar fazer um troubleshoot e a gente vê que o mount server ele está indisponível está offline aconteceu alguma coisa com o mount server então esse é um dos componentes que precisa estar online e acessível e disponível no momento que eu vou fazer uma restauração é a nossa ponte com o repositório maravilha isso mesmo e eu vou utilizar ele para esses tipos arquivos de restore aqui então um guest.os file restore que é justamente o restore de arquivos tanto de windows quanto de linux application item restore um restore de item do tipo de ad ou um sql a gente utiliza ele o security restore também o instant recovery e até um backup de nasa que a gente está fazendo ele também vai ser utilizado para fazer o restore disso ele também é um componente que atualmente precisa ser rodado em windows ele pode ser físico ou virtual Jean vou passar a palavra para ti vamos lá eu vou te falar que nosso tempo se for para seguir o que a gente está na vida está começando a ficar apertado então se a gente puder correr vou acelerar aqui eu vou acelerar aqui tá pessoal vamos lá vamos falar um pouco de tape server tape server é um componente que digamos que seja adicional só para os clientes que precisam salvarem fita que tem a library no ambiente ele vai precisar de um tape server então o tape server ele vai interagir entre o VBR o nosso pin server e a nossa library de backup então a gente vai precisar de um tape server sempre que a gente tiver uma library até as pessoas que tem library que estão online com a gente comenta aí nos comentários para a gente ter uma interação então ele faz a transferência dos dados entre o dispositivo de fita o tape server ele pode ser Windows e Linux e também é possível adicionar vários servidores vários tape servers no VBR porém tu não consegue configurar várias libraries em um tape server então tu tem que ter um tape server para cada library então tu consegue enxergar os drives tu consegue criar os pools tu consegue criar GFS então toda a orquestração da tua tape tu vai fazer pelo VBR porém tu vai precisar do tape server para tu conseguir fazer a instalação de drives e tudo mais pode passar Matheus por favor o acceleration pessoal esse componente ele é focado para backups off-site sendo replicação ou backup copy então digamos que eu quero fazer o meu backup quero fazer uma uma replicação fazer uma replicação para o meu DR que está em outra cidade por exemplo então eu vou usar o acceleration para ter um cache local e para acelerar a minha replicação literalmente acelerar a minha replicação ou o meu próprio backup copy o backup copy é a cópia do backup é o backup do backup digamos assim o backup ele foi gerado em disco tu vai copiar esse backup em disco e vai replicar ele para o DR por exemplo e tu usa o acceleration para tu criar um cache e tu ter essas esses blocos alterados mais rápido do outro lado tá e ele pode ser físico e virtual log shipping pessoal esse componente tá ele é para para backups de banco então para backup de log especificamente falando de SQL Postgre e Oracle tá eu até trouxe uma informação aqui que para tu fazer o o o log o log shipping no teu ambiente digamos que tu use que tu use Vemer né então tu vai usar a integração de Vemer que é um serviço do Vemer para ele fazer essa coleta de logs tá e aí tu tira a tua carga do teu SQL tu não quer executar o teu backup de SQL e deixar o teu ambiente lento então tu usa o servidor de log shipping para tu tirar a carga do teu servidor convidado tá então isso é muito importante para tu ter performance no backup e tu não deixar o teu ambiente lento tá e para ambientes Hyper-V tu usa PowerShell Direct tá até trouxe essa informação aqui que o PowerShell precisa estar na versão 2.0 tá isso é bem importante se tu não usar esses componentes aqui do Vemer ou do Hyper-V ele vai passar pela rede tá então vai vai deixar a tua rede um pouco lenta por isso que é importante tu ter esses componentes dependendo do teu tamanho e de quantos backups transacionais tu quer ter então se tu quer ter um backup de 15, 15 minutos por exemplo tu vai precisar ter um log shipping para tu ter a velocidade e performance conforme tu precisa conforme o negócio precisa tá o gateway pessoal então o gateway aqui ele também é utilizado para alguns componentes específicos tá ele faz a ponte entre o servidor de backup e o repositório tá porém não é todo repositório que precisa do gateway por que que a gente usa esse gateway porque alguns repositórios a gente não consegue instalar o data mover que é aquele serviço que eu comentei anteriormente o data mover é um dos principais serviços é um serviço do Windows tá que é do VIN tá e tu precisa instalar o gateway se tu usa por exemplo um data domain por quê porque eu não consigo instalar o data mover dentro do data domain tá ou um store once tá ou até storage objects então a gente precisa do gateway para instalar o data mover e aí conseguir gravar nesses repositórios específicos e também entre a conexão de repositórios então tu quer conectar os repositórios entre eles para fazer a cópia tu precisa também do gateway para fazer essa ponte e a instalação do data mover maravilha gente então os componentes que a gente falou aí como vocês podem ver eles vão também de encontro ao tipo de ambiente que a gente vai ter ao tipo de arquitetura e a gente consegue dizer eu vim atende hoje pequeno, médio e grande porte tudo depende de como a gente vai arquitetar isso então por exemplo ambiente pequeno VBR é 1 e 1 ambiente médio vai ter mais componentes ambiente grande muito provavelmente múltiplos proxies talvez múltiplos VBRs e é isso que eu vou estar tentando mostrar mais um pouquinho aqui para vocês também então aqui ambiente 1 pensando em um ambiente pequeno vamos imaginar aqui esse Vim Backup Server que vocês estão vendo com todos os componentes dentro dele o Database Server rodando um Postgre se for na versão 12 ou um SQL Server se for na versão 11 um Proxy Server o próprio VBR vai ser o repositório instalação default o próprio VBR também vai ser e o Mount Server também é ele depois a gente tem ali por exemplo dois CyperVisors abaixo fazendo uma tarefa de replicação entre esses componentes então aqui a gente está vendo vários componentes porém todos eles estão dentro do mesmo VBR e já no ambiente 2 aqui a gente tem alguns componentes já separados o próprio VBR está isolado ali num cantinho o repositório a gente pode estar representando aqui nesse momento pode ser um um servidor físico Linux pode ser uma storage pode ser um repositório na nuvem o Jean mesmo comentou que a gente salva backups hoje na versão 12 diretamente na nuvem o Mount Server pode ser dependendo se for um servidor Windows esse mesmo servidor aqui por isso esse quadrado em volta desse componente se for uma storage vai ter que obrigatoriamente ter um outro servidor fazendo papel de Mount Server e aqui embaixo ali os dois os mesmos dois Hypervisors porém já com os Proxys dentro de cada um dos Hypervisors que isso também acaba sendo uma boa prática para ambientes virtuais eu faço o deploy de cada um dos Proxys dentro por exemplo no meio ambiente vCenter dentro de cada um dos hosts e SXI eu faço o deploy de um Proxys lá e eu acabo já começando a aproveitar a performance dos tipos de transporte eu posso estar fazendo um virtual ad como transporte mode e o backup já acaba começando a performar um pouco mais rápido então pensando em sair do VBR a 1 em 1 esse aqui o primeiro tipo de ambiente que talvez se tu tá ainda o VBR tudo em 1 é o componente que tu poderia começar a pensar o tipo de ambiente que tu poderia começar a pensar a tentar atingir a ter esse tipo de sizing e por último aqui um ambiente 3 um ambiente já um pouco maior já pensando aí talvez se tu tem múltiplos VBR tu pode estar atrelando todos eles do VIN no Enterprise Manager do VIN Backup Enterprise Manager que é aí um componente que vai orquestrar e vai conectar todos os VBRs em um único local e eu consigo ter algumas tarefas eu consigo fazer dentro do meu Enterprise Manager algumas coisas eu consigo visualizar por dentro dele e até disparar algumas jovens por dentro do próprio Enterprise Manager atrelado ao Enterprise Manager no canto direito a gente tem o VIN One do lado esquerdo a gente pode ter um VIN Backup para o Microsoft 365 e abaixo os VBRs e depois pensando na infraestrutura de backup desses próprios VBRs eu posso ter um proxy separado um repositório separado ali aquele componente com um símbolo de nuvem é um acceleration a gente pode ter ele se eu tiver porque muito provavelmente nesse tipo de ambiente aqui pensando aí vamos pensar em sites A, B e C 3 VBRs eu posso querer salvar o meu backup do site A além de salvar ele no próprio site local eu posso salvar ele no site B no site B eu salvo o meu backup no site C no site C eu salvo no site A então eu começo a ter múltiplas cópias de backup porque a gente sabe que a gente nunca pode salvar o nosso backup dentro de um único local a gente começa a ter cenários de regra de backup 3 2 1 então são alguns um outro tipo de ambiente aí que a gente pode também tá começando a atingir lembrando que isso aqui são exemplos tem no próprio site oficial da Bins esse tipo de cenários mas nada te pede de fazer algo diferente daqui vai muito aí de tu entender o teu cliente entender tua dor aonde tá o problema como é que é o ambiente e fazer o depois de cada componente separado aí pessoal acho que eu não esqueci de nada esse é o assunto que a gente tinha pra trazer aí o assunto principal aí pra esse nosso webinar podemos aí abrir caixinha de perguntas caso tenha alguma coisa vamos estar dando uma olhada aqui é eu até tem uma aqui que o o Danilo certo Danilo Cavalcante desculpa perguntou sobre a integração com o CI hoje pra tu fazer hyperscale tu conseguir fazer o teu backup conseguir abrir fazer o teu restore na nuvem a integração nós temos Google, AWS e Azure pra o CI mas não temos ainda o hyperscale pronto mas tu consegue salvar os dados sem estrutura no CI por exemplo backups de arquivos tu consegue enviar mas tu não consegue via VIN subir uma máquina no CI tá hyperscale mas tu consegue enviar arquivos tá maravilha tem outra pergunta do Paulo Seixas sobre o VBR né está disponível pra Linux foi o que o Matheus respondeu né a gente não a VIN ainda não tem né isso aí no roadmap mas quem sabe né maravilha talvez o Paulo perdeu esse assunto no começo do webinário hoje no roadmap não tem isso divulgado mas uma opinião minha que provavelmente já compartilha aí é que a gente acredita que talvez aí nos próximos anos é uma coisa que pode estar surgindo lembrando isso é eu Matheus que estou dizendo não é a VIN não tem nada no roadmap não existe uma nota oficial né mas a gente imagina né que o futuro aí próximo três cinco anos né equipe de engenharia com certeza vai criar esse trabalho aí simultâneo digamos de desenvolver algo mas como a plataforma está 100% para para o Windows então ainda a gente está no achismo aqui né uma uma coisa que que a VIN tem feito nos últimos anos e tem a tela no próprio fórum da VIN tem como fazer uma solicitação de um recurso né pode submeter um ticket lá solicitando alguma algum recurso alguma coisa uma nova funcionalidade para a própria VIN isso não quer dizer que tu vai ser atendido porém ela está ouvindo os usuários e os seus clientes e muitas dessas coisas dos recursos novos que a gente acaba tendo acabam surgindo né acabam sendo claro não adianta uma pessoa falar tem que ser um senso comum né um exemplo disso muita gente pedia para que o SQL Server não fosse a única opção de banco de dados dentro do VBR isso já há alguns anos a gente via essa demanda porque ninguém queria pagar uma licença de SQL de SQL Server da Microsoft para poder utilizar uma estrutura de backup então depois de entender essa necessidade a VIN foi lá e lançou esse recurso aí na versão 12 que já está o que? há dois anos já nem me lembro quando é que saiu a última versão 12 é um exemplo bem desculpa interromper Matheus um exemplo bem vivo que a VIN está ouvindo e validando o que o pessoal precisa o que os clientes precisam o que o mercado precisa né é um exemplo bem forte que até vários clientes aqui da By7 também solicitaram é você conseguir enviar o backup direto para a nuvem né então tinha por exemplo uma máquina de 4TB você não queria ter aquele disco local você queria enviar direto para a nuvem então essa foi uma das funcionalidades que bastante gente solicitou né e a VIN lançou aí e está sendo um sucesso né perfeito daí vai muito de também entender o teu o teu cliente né óbvio que a gente não quer né no momento de um re-store a última coisa que a gente quer é ter que esperar um download pensando numa máquina grande num ambiente ou num ambiente todo a gente não quer ter que esperar um download de um player de nuvem voltar a todo esse meu backup mas por uma carga de trabalho pequena vai muito entender o que que é a necessidade né ou o mesmo histórico né a gente ter a longa retenção em nuvem o backup mensal ali com uma retenção de 5 anos na nuvem e o backup rápido em 15 dias de retenção por exemplo em disco então vai muito da política do cliente também né é lá onde eu trabalho a gente usa dessa forma a gente tem uma réplica né que estava na AWS nós migramos agora para a AWS né e fazemos dessa forma aí maravilha o Márcio ali comentou que a dúvida dele já foi respondida sobre a utilização do proxy adicional sim Márcio dá para utilizar o proxy como Linux tu pode ter lá se for um ambiente virtual tu pode facilmente fazer um deploy uma VM que seria na distribuição que tu se sentir mais confortável e acabar colocando lá o proxy dentro dele o Danilo até falou um pouquinho aqui sobre um outro tema que é a certificação né VMCR que ele está na luta aqui para conseguir a certificação e para falar um pouquinho sobre isso né talvez a gente consiga um tema para a gente aprofundar mais né ou Matheus você que fez aí há poucos dias né que você conseguiu passar na prova se você quiser falar um pouquinho acho que seria bacana só para dar um gancho aí maravilha a certificação VMCR ela passou por uma mudança recentemente teve a versão nova em 2023 que acabou saindo algumas coisas acabaram mudando tem mais perguntas agora se eu não me engano na VMCR 2021 eram 50 questões porém agora na 2023 se eu não me engano são 60 agora não me lembro exatamente o número mas se eu não me engano são 10 questões a mais comparado com a 2021 porém são exatamente 10 questões que não vão ter peso não vão ter resultado dentro do teu score final só que tu não sabe quais questões são essas então se eu não me engano agora são 60 então tu responde 60 questões porém de forma randômica a VMCR pega 50 dessas questões ela deixa a pool maior porém o peso continua sendo o mesmo e anteriormente era tinha que ter 70% das questões efetivadas com acerto para passar na prova agora ela é por um score se eu não me engano o score máximo é 900 e é acima de 700 720 talvez que tu consegue passar na prova e já pergunta aqui do Lúcio também o treinamento oficial sim ele é um pré-requisito para a realização da prova aí pessoal temos o Pulia aqui que é o treinador oficial do Brasil aqui VMCR grande abraço aí Pulia obrigado pelas informações até comentou ali 700 passos máximo 900 maravilha boa sorte boa sorte aí para quem está nessa jornada maravilha o que eu posso dizer gente é que já fazendo o gancho para o final é que o VIN além de um software de backup além de ser uma ferramenta de proteção de dados ele é um mercado é um mercado gigantesco além de ser essa ferramenta tem mercado para todo mundo é uma ferramenta que tu consegue ter uma adesão muito grande em clientes e a certificação ela querendo ou não ela sim vira a chave para os profissionais então é uma oportunidade se vocês puderem e conseguirem se dedicar nessa nesse mercado ele ele é um mercado de eu costumo dizer que ele é um mercado de uma uma longa curva de aprendizado assim não para tu começar a utilizar VIN mas sim para tu conseguir ter um retorno bacana um conhecimento legal do ambiente principalmente porque o ambiente de backup em si ele ele por si só não costuma dar problema tu tem que entender muito mais de infraestrutura de TI para conseguir então aquele então por exemplo se tu é um CIS de mim aí que está aí com alguns anos no mercado esse conhecimento que tu tem ele não é descartável no momento que tu entra para o mercado de VIN e proteção de dados ele é inclusive muito importante porque é com ele que a gente é com esse tipo de conhecimento que a gente consegue aproveitar e fazer tirar proveito desse próprio conteúdo que a gente passou aqui dos componentes do VIN entender onde está cada coisa entender como é que funciona a rede os tipos de transporte todo esse tipo de coisa é muito importante para o SIS maravilha gente esse é o conteúdo principal tchau